rapaziada mano é no vídeo passado fiz um vídeo ai cara tentando achar um maluco lá que roubou minha bike galera supostas testemunhas falaram que ele mora perto dessa mata aqui mano e hoje a gente vai atrás dele cara é percebe que eu não sou muito bom de parkour tá fui tentar pular um brejo ali me afundei todo e mano eu vou embocar nessa mata eu vou tentar achar o cara vai dar trabalho mas fazer o que é mano bem provável que o cara arrastou minha bike aqui desse meio mano maluco tá dormindo com a minha bike mano o cara fez até uma aliança para colocar na bike olha onde que nós tá entrando no brejo rapaziada achei mano achei minha bike jogada no meio da estrada cara ele jogou minha bike no meio da estrada rapaziada ele deve ter corrido para lá mano eu não sei cara eu acho que ele roubou minha bike jogou para cá galera nossa mano mas que bom que eu achei minha bike cara meu deus eu não tô acreditando mano consegui recuperar minha bike galera não sei como mano mano mas eu consegui galera eu consegui mano eu achei o cara eu achei ele mano e testemunhas mano falaram que a minha bike tava escondida em uma mata mano eu revirei essa mata eu consegui achar cara deu trabalho mas eu consegui achar galera e agora mano eu tô voltando para casa rapaziada é eu subi aqui pra cima mano pra mim poder fazer o vídeo melhor para vocês porque cara do céu mano você é louco galera nossa mano consegui achar minha bikezinha mano e era mentira cara ele não tinha furado câmera de ar nenhuma não ele não furou mano a câmera de ar tá vozinha rapaziada negócio tá muito bom mano olha aqui ele falou que tinha furado cara não chegou furar não era mentira dele galera eu consegui recuperar mano mano nossa cara nossa graças a deus eu recuperei minha bike nossa mano que sorte a bike tá intacta mano pena que que tá muito suja e tem alguns riscadinhos ele riscou rapaziada a bike com a faca mano mas galera a vingança não acabou mano não acabou eu vou atrás dele eu vou acabar com aquela motorizada dele eu vou roubar aquela motorizada dele vou roubar não eu vou pegar ela eu vou esconder ela no lugar que ele nunca mais vai conseguir achar aquela motorizada se ele achar ele muito foda para achar aquela motorizada cara eu vou até ver o lugar que eu vou que eu vou esconder aquela motorizada rapaziada eu fiquei sabendo mano que ele fica dando espiãozinho com a motorizada pela cidade que ele fica andando com aquela motorizada a velha dele lá mas pode deixar eu ainda vou pegar ele ainda ainda vou pegar ele vocês vão ver rapaziada vou pegar ele aquela motorizada dele arrancar logo é o motor daquele motorizada só vou devolver a bike para ele e daí ele vai ver cara e ele vai ver o que é bom rapaziada vou arrancar só vou deixar o motor da motoriza só vou deixar a bike mano nunca mais ele vai ver o motor daquela motorizada dele eu não mando ele mexer com nós galera eu vou fazer ele se arrepender galera de ter pego nosso outro de ter pego nossa bike mano deu trabalho para a gente conseguir recuperar mas a gente recuperou mano vai ser louco galera só botos dizem mano que ele mora para lá ó tá vendo lá em cima mano vou chamar no zoom ó os boatos dizem que ele mora para lá galera eu só não sei se é verdade mano mas lá tem uma mansão mano será que ele mora naquela mansão lá cara meu deus mano será que o ladrão da da bike ele mora lá na mansão mano como assim eu tô bugado cara eu ainda vou lá galera vou vou tentar achar a casa desse cara mano talvez seja lá perto e não naquela mansão né eu espero que não seja lá né cara porque senão eu vou pedir esmora para ele se ele mora na casa daquele é rapaziada mano recuperamos nossa baia aqui cara tô gravando com a camerazinha que eu tenho porque ele ficou com o meu celular cara eu preciso galera achar o meu celular mano preciso pegar o meu celular de volta porque ele ficou com o meu celular galera a bike consegui achar no meio do mato escondido mano eu acho que ele tava usando minha bike para dar rolezinho com os amigos dele galera porque mano ele não ia desmontar uma bike dessa daqui não cara nossa mano encontrei minha bike de volta galera eu não acredito nisso galera nossa senhora rapaziada mano ser louco cara eu encontrei minha bike de volta mano graças a deus encontrei de volta é galera agora a gente vai esconder essa bike mano não vou deixar essa bike lá na frente de casa mais e nem vou ficar bobeando com essa bike cara e a gente tem que ver quem que a gente vai trolar também rapaziada mas eu não vou trolar aquele maluco mais não cara sabe o que eu vou fazer eu vou eu vou é eu vou atrás dele mano vou pegar aquela motorizada velha dele cara ele fica se achando com aquela motorizada eu vou catar aquele motorizado nunca mais ele vai ver aquele negócio cara eu vou deixar sem o motor daquela motorizada dele ele que não fique esperto não ser louco rapaziada mas eu vou embora mano vou esconder a minha bike cara vai que esse maluco vem me encontra na rua com a bike mano cara eu vou pegar minha bike vou vazar daqui vai que aquele louco que ladrão tá perto do mano nossa senhora eu vou embora cara vou embora com a minha bike mano você tá doido nossa eu vou embora rapaziada vou esconder essa bike mano